É você, só você, que na vida vai comigo agora Nós dois na floresta e no salão, nada mais Deita no meu peito e me devora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, o rio afora É você, só você, que invadi o centro do espelho Nós dois na biblioteca e no salão Ninguém mais Deita no meu leite e se demora Na vida só resta seguir Um risco, um passo, um gesto, o rio afora Na vida só resta seguir Um ritmo, um pacto e o resto, o rio afora Na vida só resta seguir Um risco, um gesto, o rio afora Na vida só resta seguir